Oi Sonic, aqui quem fala é o Sonic.exe E o seu filho está prestes a ser jogado de cima do corpo amado Se você quer o seu filho vivo, me traga os três anéis secretos Para que eu possa ficar mais poderoso e dominar o mundo Chefe, eu posso tomar nesse carro, chefe Cala a boca azul, seu imbecil, tira essa arma no bebê e cala a boca Agora Sonic, vá atrás dos meus anéis ou o seu filho já era Não, 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 não Eu recebi uma mensagem do Sonic.exe que o meu filho está... Assim, agora respira e desce Ah, isso Peraí O que está acontecendo aqui na cozinha? Ah, Sonic, meu primo Não, 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 o que está acontecendo aqui, amor? Eu sou o professor de yoga da Blaze, Sonic, o que tem? Essa história não passa aqui, eu não engulo isso Tá, eu tenho problemas maiores para resolver o professor de yoga Eu preciso da sua ajuda para salvar o meu filho Ah, salvar o seu filho? O que está acontecendo com ele? Ah, o Sonic.exe pegou ele Eu não quero nem falar, você pode me ajudar e eu preciso capturar os três anéis secretos O Sonic.exe, eu tenho medo, eu tenho medo Que oriço medroso, na hora de ensinar a mulher do Sonic a dançar yoga, ele ensina, né? Ô, Sonic, Sonic, cadê você, seu medroso? Agora eu vou tentar... Tá vendo? Medroso é você, cara, eu estava só brincando Bora atrás desse marginal, o que ele quer? Ele quer três anéis secretos, você sabe onde fica algum? Tem um ali na sua casa Hã, tem um, aonde? Vamos, vamos montar desse anéis, vamos, vamos, vamos Aí eu fiquei sabendo que o primeiro está na base secreta do Eggman A gente vai ter que derrotar esse Eggman para poder pegar o anel Cara, mas você sabe que a base secreta do Eggman é lá no Forte Zancudo E é uma base militar cheia de tanque Não, não Ai, galera, não Ai, meu Deus do céu Eu estou tão nervoso, estou tremendo de nervoso porque Sonic, tadinho, está levando um gancho na família E o seu filho foi rapidado Vamos lá pegar esse anel, o Eggman Sonic, a gente está chegando na base, mas eu não sei como que a gente pode entrar Vai me seguindo, amigão, eu sei Uou, cuidado, pega a velocidade Você vai precisar de velocidade, você vai precisar de velocidade Vai, 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 vai Velocidade é comigo mesmo Uou, yes Uou, parei o meu carro aqui, a minha moto aqui Chegamos, cuidado porque aqui é meio perigoso, cara Mas espera aí, está tudo tão quieto Eu estou achando que isso tem alguma coisa errada, Sonic Será? É, está parecendo que tem alguma coisa errada aqui mesmo A gente vai ter que encontrar ele na torre secreta Vamos pedir informação aqui Aqui, olha no tanque Ai, meu Deus do céu Ai, da pela Cuidado Ai, não, não conseguimos Ai, meu Deus do céu, a gente vai ter que acabar com os soldados malditos deles Eu já sei Calma Eu vou roubar esse tanque aqui Vem dinâmico daí, Rafinha Ai, cuidado, Sonic Sai daqui, seu marginal Aqui é o sonho Cuidado Ai, explodiram meu tanque Explodiram a minha moto Cara, é muito tanque que a gente vai ter que... Sonic, cadê você, Sonic? Eu acabei de pegar um tanque de guerra Vem cá, não precisa Vamos entrar aqui na sala do Eggman Vamos invadir Ai, meu Deus Tô chegando aí, tô chegando aí Aqui, aqui, aqui Vem, 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 vem Meu Deus do céu Ainda bem que a gente é super herói e a gente é prova de balas Uhul Pronto, pronto Aqui já é mais tranquilo É só a gente subir aqui Ah, subi todas essas escadas Ainda bem que o detector de metal não me pegou Tá, vamos subir tudo O Eggman deve estar lá em cima Vamos Bora, bora, bora A gente tá chegando Tamo chegando, vai, vai, vai Olha o Eggman aqui Ele transformou Ele dissipou a energia do anel em um raio Nossa, naquela Aquele raio no meio do nada Acaba com ele, acaba com ele, Sonic Pronto Pega o anel ali em formato de raio Pega, pega Ah, deixa eu pegar o poder do anel Ah, eu perdi, eu perdi, Sonic Pera aí O anel perdeu a força Olha lá, o anel agora ficou sem a força Eu peguei a força em mim Ótimo, calma aí Eu só tô mexendo aqui em algumas configurações aqui do sistema de segurança militar A gente vai poder roubar um jato e sair daqui voado Pronto Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vamos pegar o jato, vamos pegar o jato Uuuuh Ah Ai, cadê o jato, cadê Uou, uou, uou Ué, você desalarmou os humanos porque eles não veem mais a gente Exatamente o que eu fiz, eu ativei o sentido aranha Aqui, vem, 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 vem Muito bom Eu não sei o que o Homem-Aranha tem a ver com isso, mas tudo bem Sai daí, humano imbecil Pega outro, pega outro, Super Sonic Deixa eu pegar outro, deixa eu pegar outro Sai O talho É, não tem outro, eu já sei Eu vou subir na sua asa Ótimo, vambora Uhul Uhul Olha só, eu não vou cair, hein Não vai mesmo não, vambora, 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 vambora Uhul Eu sou um ótimo piloto de caça E eu sou um geirocóptero Yeah Yeah Uou Olha o arzante, olha o arzante Olha o arzante Uou Uou Que maneiro Uou Eu convido você fazer isso em casa Uou 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 A gente chegou tarde O duende está morto aqui atrás Duende? Olha aqui o duende aqui Ah Meu Deus A gente chegou tarde Não, não, não Olha quem tá lá Analisa, analisa, analisa É o Sonic X Os dois anéis A minha namorada Blaze Que eu não sei se você gosta mais dela do que eu E o bebê Sonic Caraca Eu já sei Eu vou ter que usar minha força de Super Sonic pra acabar com ele Não vai Ah, Sonic X Eu cheguei aqui pra acabar com você Caraca Você aqui Ele é a prova de balas Quer saber? Toma Matei ele Acaba com o Azubobão Azubobão, isso aqui é mescal Hã? Toma aqui mescal Toma Caraca Você aqui é doido Tem um bicho feio aqui também Toma Quer saber? Eu vou colocar o poder dos anéis na minha família agora Três, dois YAAA Ô louco Caraca, bicho Eles se transformaram em Super Sonics YAAA É isso aí, Sonic Muito obrigado Mas a minha namorada verdadeira é a M-Rose E a Blaze é sua YAAA Tchau, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o like e tchau Tchau Tchau